MÁ GRÁCIA Pessoal, essa programação aqui significa o encerramento da semana Descolonização e Contemporaneidade Negra Foi uma semana em que nós estivemos aqui na Casa de Cultura Laura Alvim Trazendo reflexões sobre a problemática negra no Brasil Além disso, apresentamos vídeos, exposições E estamos aqui apresentando também esse show tipo terreirão Mas há um fato de tristeza hoje para todos nós Lamentavelmente, uma das heroínas da resistência negra nesse país E foi, foi enterrada hoje às 16 horas Clementina de Jesus E o comitê organizador deste seminário O grupo Alafim Aê O Instituto de Pesquisa das Culturas Negras O grupo Luminosidade Negra O grupo Ilena Aê A CP Produções Quer prestar uma pequena homenagem Mas funda a homenagem A aquela que Mesmo não estando mais entre nós Continuará sendo sempre Aquela que nos passará a direção Que nos dirá o caminho Que apontará o norte da nossa luta Clementina A mãe que ela é É a patrona Dessa resistência negra Em solo carioca Nós vamos apresentar aqui uma poesia Na voz de uma grácia Que será o nosso tributo A Clementina de Jesus Uma grácia Eu gostaria de dizer que é Poesia de autoria de uma graça Gostaria de uma força aí Escuta Seculares atabaques Rumores Repicar de tambores Que ainda pairam pelos ares Que ainda que cerceados Revivem Festejam palmares Nas batalhas do dia a dia Luta negro Com calma Morpa a ciência Alcança tua consciência Pela própria identidade Senta lá Junto com todos Calca a universidade Tua gente Tua gente Fala tela Debate Distribui panfletos Sem temor Denuncia os guetos Que constituem as favelas E se alguém acaso falar Que se não sujou na entrada Na saída Tu vai sujar Tu vai sujar Reage negro Por que calar Pergunta Quem te falou Se foi você Quem entrou Na África Terra distante Tanto sangue Derramando A tua calma Roubando Suas riquezas Confiscando E a tua honra Manchando A negra diáspora Que alegra Canta Dança Exulta De alegria Pois Vindo do teu continente Transbordando Amor Cultura Surge um homem Firmemente Forte na tez Abertas narinas Fugidinho a protótipos Resistente A carga De estereótipos Mas que enfrenta Labuta E até Amamenta Feito Zumbi